Olá, bonifetes! Bem-vindos ao canal da Beauty for Amigas! No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês os meus looks reais de trabalho. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa todas as notificações E é isso, comenta algo aqui pra o YouTube entender que você gosta do conteúdo, ele vai sempre te notificar quando tiver de uso, tá bom? Me segue também lá no Instagram, que é o blog da Beauty, tem sempre esses lookinhos por lá. Eu sempre mostro nos stories, só que hoje eu decidi mostrar que pra vocês no YouTube, já tem o primeiro vídeo, ou o segundo, não sei, mas tá linkado aqui embaixo, vai lá conferir também. Lembrando que a gente sempre muda de estilo, os looks fariam de acordo com o nosso perfil, com o nosso estilo e também com o nosso trabalho, né amiga? Se você trabalha de uniforme, não vai ter como fazer muita coisa. Vai com seu uniforme mesmo, mas você vai agregar em algumas coisas aí, vai pegar algumas dicas de maquiagem, algumas dicas de estilo e vai usar fora do trabalho, tá bom? Então, partiu pra todos os looks e, gente, pra trabalho é usar aquilo que você tem, é usar aquilo que você é e é acrescentar somente algumas coisas, mas sempre tem que estar a sua cara, o seu estilo E o mais importante, você tem que se sentir confortável, porque ficar oito horas por dia, não sei se todo mundo trabalha oito horas, com a roupa, com o salto, com o sapato, que não é confortável, amiga, não é vantagem. Então, partiu, bora lá conferir esses looks e pegar as dicas. Primeiro dia de look, coloquei aqui essa blusinha rosa, com essa manguinha flare aqui, 3 quartos, né? Praticamente. Eu gosto dela, que ela é bem fresquinha, pra onde eu tô indo também, o ar-condicionado é bem gelado, aí eu não sei se vai ficar bom. Mas eu tô levando também uma blusa de frio, né? Uma jaquetinha assim, diz, se me der frio, eu coloco, mas eu queria algo fresco, sabe? Confortável no primeiro dia. Coloquei aqui um colarzinho, daqui a pouco eu mostro a minha make, tá? E usei essa calça aqui, finalmente, que nunca usei, né? Comprei aí, ela é tipo cenoura, é, tipo... Quando temos um avião, gente, porque aqui é assim, pra gravar. Amarradinhas assim, sabe? Meu Deus, o espelho tá sujo. E eu não curto muito ela, não, porque, não sei, eu comprei ela na loja SAC, uma loja assim, de varejo, que tem aqui em Belo Horizonte. E no manequim fica bonito, né? Mas quando você põe no corpo, não dá bom. Foi bem baratinha. Mas eu vou usar mesmo assim, porque eu já apaguei, né? Tem bolsa assim, do lado, tem esses três botões aqui, a gente amarra. E eu acho que de todas as blusas, essa praresque caiu bem, porque era difícil combinar, sabe? Ó, ela é bem frouxinha mesmo. E larguinha assim nas pernas. Coloquei no pé esse sapato preto, que eu gosto. Parece sapatinho de homem, né? Ele tem um estilo assim, mais vintage. E eu curto bastante. Basicamente, esse aqui é o look, ó. Conforto, look trabalho. Eu gostei. A make, eu mostrei no Maqui e Fala. Tem também vários vídeos aqui ensinando a fazer uma make trabalho, que é tudo bem discreto, gente. Ó, batonzinho com a boca, pele tá iluminada, o mesmo contorno que vai aqui na bochecha, vai no olho, o mesmo blush que vai, vai também, o mesmo iluminado. E assim vai. Aí a gente faz uma esfumadinha assim, só para parecer que a gente fez algo, mas fez nada demais, tá? Vai lá assistir esse Maqui e Fala, que eu usamos, vamos lá. A gente vai ter muito papo. Coloquei no brinquedo também. Prendi o cabelo de lado, que eu gosto de cabelo assim, ó, de lado. Fiz isso, mas vocês vão me ver trabalhando de cabelo solto, que eu não tenho paciência. O lookinho de hoje, vocês já viram por aqui, em algum desses vlogs, mas eu amei tanto que estou repetindo. Usei ontem ele com uma sandália branca. Tô assim, gente, quer saber? O look de amanhã já está montado. Que é essa blusinha, essa t-shirtzinha aqui, com essas listinhas. Essa mancha aqui que ninguém tá entendendo, não sai de jeito nenhum. Ela tem uma cindilância com um bracinho assim. Com essas manguinhas, que eu não sei o nome. A parte técnica a gente não sabe, né? Enfim, coloquei ela com essa saia, que tem uma fenda aqui na perna, que também tem um nome que eu não sei. E, gente, como ela é mais socialzinha assim, eu estou indo pro escritório agora, no centro. Então, sim, usar um saltinho e tal, mas eu preferi usar um tênizinho. Vocês inginaram essa bagunça aqui, porque coisa de mudança vocês já viram, né? Então, eu usei esse tênizinho branco aqui. Eu estou usando, né? Porque ele é mais confortável, dá pra eu ficar andando aqui ali o dia inteiro, na hora do almoço eu sempre resolvo as coisas. Então, é isso, ó. Todos os dias eu tô usando a minha bolsa de consultório, da Mary Kay. Cabe tudo aqui. Não tô usando a marmitinha, não, porque só coloco nessa bolsa grande e vai. Mas eu gostei. Vício, tá? Esse look. Amando. Ela tem uma amarração aqui, eu ganhei de uma seguidora, a Irma, que virou amiga. A make, make dia a dia, make trabalho. Todo mundo já sabe como que eu faço essa make. Coloquei um brinquinho aqui, prendi meu cabelo com esse negocinho. Hoje os homens estão fugindo, vocês estão percebendo, né? Lookinho de hoje. Coloquei essa blusinha escrita top, que vocês já conhecem. Vamos pra todos os cantos, ela é verdinha aqui em cima. Mais branquinha aqui embaixo. Essa saia midi plissada preta, que assim... Já posso dizer que é meu uniforme, né? De trabalho. É muito confortável, gente. Só que hoje eu não coloquei ela toda pra dentro da saia. Eu já coloquei só aqui em cima mesmo. Porque eu acho que dá também uma disfarçada, assim, pra gente que tá magra, né? Só que não. Disfarça a barriguinha saliente, gente. Nos pés, o de sempre, esse tênis branco. Nossa, bagunça, amiga. A realidade é essa. Esse tênis branco aqui. E não tá ficando mais branco, né, amiga? Mas ele é confortável também pra ficar trabalhando durante o dia a dia, assim, sentado e tal. E é isso, gente. Tô com a minha bolsinha de consultora Mary Kay. A única também que tá desencaixotada, assim, ó. Porque o resto já tá tudo guardado. Aí é ela que eu tô usando todos os dias. No cabelo, coloquei essa tiara. Que eu não uso há um tempão, assim. Pra dar uma cor, pra dar uma luz. Passei até batom rosa hoje, que eu não tenho o hábito. Meio que dia a dia. Ó. E é isso. Partiu. Vou passar agora só um perfuminho. E sai. Me fala aí quais os looks que vocês estão gostando. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. Mentira, vai até o cinco. Vocês falam pra eu usar mais o cabelo solto, né? Então. Tô saindo da minha zona de conforto. Coloquei esse brinquinho aqui que eu acho fofinho de corujinha. E é isso, gente. Partiu trabalhar. O tuquinho de hoje. Hoje eu não acordei tão inspirada assim. Mas no final, amiga. Até que eu gostei. Coloquei essa blusinha aqui. Que tem esses detalhes aqui no braço. Que eu não uso há um tempão. Tem desde a minha época de solteira, gente. Ainda eu namorava com o Nicolas. Ou seja, deve ter uns seis anos. Uns cinco anos e meio. E ela dá uma cinturada aqui na cintura, sabe? Gostei dela. Comprei na Marisa. Já tem muito tempo esses babados aqui. Acho que dá todo um charme. E essa prega aqui, que eu não sei o nome, mas sem o nome. A louca. Dá mais uma cinturada assim para a blusinha. Você pode usar ela com uma calça. Enfim. Coloquei até uma calça, amiga. Quando eu fui puxar o fleche, que é assim, ó. Não sei se é esse o nome. Aí garrou. Aí eu fui cortar e ficou aquela coisa linda. E não fechou mais. Sabe quando fecha o zíper? Gruda um no outro. Então. Coloquei essa saia xadrez que vocês já conhecem. Ela vai até aqui em cima, sabe? Aí eu joguei a blusinha. Não sei se ficou assim. Mil maravilhas do mundo. Acho que eu gostei. Coloquei esse tênis branco. O mesmo de ontem. Porque está um tempo de chuva. Aí como eu não estou a fim de sujar os pés. E é centro onde eu trabalho. Ficando meio... Eu fico meio com nojinho. Porque é no centro. Você já viu, né, amiga? É xixi para todos os lados. Aí quanto mais confortável o pé, melhor. E é isso, gente. Prendi o cabelo. Fiz um rabo de cavalo. Meio que hoje coloquei até um batom vermelho. Consertei a sobrancelha. Estou linda. Coloquei um brinquinho também. Ah, eu sempre tenho uma jaqueta jeans que eu deixo lá no trabalho. Aí quando eu sinto frio com o agar condicionado, eu jogo por cima aquela mesma jaqueta. Vocês já conhecem, né? Ela combina com vários looks. Me fala aí se vocês gostaram desse look. Estou suspeitando que esse para mim foi o meu favorito. Amiga, não precisa, assim, entender muito de moda, não. É só se jogar. Pegar o que você tem do seu armário. É look trabalho. Coisa simples. Dia a dia. E partiu. Desde que seja confortável, né? Beauty Fats. Essa bagunça mesmo. Vou mostrar o último look para vocês. Vocês viram que um dos primeiros looks de trabalho, né? Eu usei essa blusinha. Que eu comprei na Marisa. Bem baratinho. Com uma saia e um tênis. Só que a proposta hoje está mais social. Coloquei ela com uma calça preta. Flare, sim. E um saltinho bem, assim, curtinho. Que parece um escarpão, ó. Esse sapato maravilhoso do Pai Ideal. Que me deu de presente. Já tem um tempinho já, amiga. Já tem quase uns dois anos. E eu gosto dele porque ele é super confortável. Aqui na cintura eu coloquei um cinto. Simples, comum. Paramelo. Para dar uma segurada mesmo. Porque ela cai, ela é baixa, sabe? Então, eu gosto de calça mais alta. Coloquei aqui a blusa para dentro. Um pouquinho para dar uma disfarçada. Não disfarçada. Não olhem para esse lado de disfarçar. Eu acho mais estiloso mesmo. Colocar a blusinha mais para dentro, assim. E deixar ela solta, sabe? Esse é o meu estilo. Mas se você colocasse ela toda para dentro também. Com cinto. Você que tem a cinturinha fina. Ia super destacar. Ia ficar bem legal. Mas para quem quer disfarçar culotinho, barriguinha. Isso aqui é uma ótima dica, tá? E é isso, gente. Calça preta é sempre bom ter no armário, né? Porque vai com tudo. E blusa, roupa em si, pode ser repetida assim, tá? Eu amei este look. Eu já acordei inspirada. O cabelo eu prendi. Coloquei uma presilinha aqui. Fiz uma make com batom pá. E é isso. O que vocês acharam? Me fale qual foi o seu favorito. Qual o seu estilo. Qual o seu gosto. Porque aqui eu sou bem eclética, né, amiga? Tem dia que eu estou super esportiva. Tem dia que eu estou mais social. E é isso. E aí, me fala qual o seu look favorito. Gente, eu amei todos. Vou ser bem sincera com vocês. Podem perceber que a parte de baixo quase sempre era preta, né, amiga? Mas é que o preto... Você tem uma saia preta, você tem uma calça preta, vai com tudo. Comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver de looks. Eu posso trazer, quem sabe, num próximo cinco looks com uma peça de blusa branca. Quando eu estava gravando esse vídeo, não me deu essa ideia, senão. Blusa branca. Todo mundo tem em casa, então a gente vai montar vários looks diferentes com blusa branca. Mas, assim, vocês têm que deixar muito like e tem que pedir aqui embaixo, tá? Enfim, comenta aqui o que vocês querem ver. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu já vi isso milhares de vezes. Apostem em ir para o trabalho de vocês. Sempre bem arrumada, sempre bem cheirosa, sempre bem linda. Eu disse, Laís, quem vai me ver? Eu não tô lá. Meu esposo não vai estar lá, meus familiares não vão estar lá. Amiga, é pra você. Quem disse que alguém precisa te ver? Eu que lido com o cliente todos os dias. Como que um cliente lá chega do nada, assim, porque eles e os meus chegam do nada, né? Ah, eu quero falar com o Laís e me ver lá descabelar. Essa moça aqui responde por tal banco? Não é legal, né? Mas, enfim, não é nem por isso somente. Se arrume por você, por você se amar, por você se sentir bem. E eu espero muito ter contribuído de alguma forma pra vocês. Pegue as dicas aí, se adeque ao que você gosta, ao que você curte, ao seu estilo. E é isso. Beijos! Fui! Fui!